Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Galerinha aqui curtindo, conhecendo a cachoeira Cachoeirinha gostosa Isso aí, o milhão aço no pedal, vamos girar Pedalando ou empurrando a gente chega lá Maravilha de Deus Cachoeira olhos d'água Gostoso Bom demais Pedal Deixa ninguém pra trás Simbora Pedalando ou empurrando ou puxando A gente chega lá Cachoeira 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 Cachoeira